Fala aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brunalfra2 Bom galera, vocês estão vendo aí que eu tô filmando aqui, eu tô no meu quarto A peça do jet já tá quase chegando Cara, eu tô muito ansioso por essa peça chegar porque tem muito tempo que eu não ando com jet Tem muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês Então eu tô com muita saudade aí de fazer isso Peça do motor de popa que eu encomendei já tem mais de uma semana eu acho que eu encomendei essa peça Ela chegou hoje, então eu tô indo lá no Yashko Brasileiro na Armazém Motors Eu acho que se não me engano acho que é a Armazém Motors E a gente vai montar lá no motor de popa Por isso que eu tô sem fazer vídeo nenhum pra vocês galera Porque realmente eu tô esperando várias coisas chegarem aí Tive que comprar junta porque vai ter que trocar junta da mufla, do jet Então vai ter que fazer bastante coisa aí O legal é que tem bastante conteúdo aí pra eu filmar pra vocês E é isso aí galera, bora lá no Yashko Brasileiro pegar essa peça aí A bike tá aqui, eu vou de bike porque aqui em Niterói cara o trânsito é muito ruim nessa hora Então só de bike mesmo pra gente ir lá Então vamos lá Bom galera, é o seguinte, acabei de pegar a peça lá no Brasileiro A peça é essa aqui galera É... a peça aí é um negócio ridículo né, uma borrachinha Só que ela é diferente, tá vendo? Por isso que eu tive que encomendar ela Porque ela tem essa parte aqui que é mais grossa Essa parte aqui vai debaixo do tanque lá E essa partezinha aqui vai na torneirinha Que seria essa peça aqui ó Cadê? Essa aqui ó, tá vendo? Essa aqui é a torneirinha do motor Então ela vem aqui Aqui né, na verdade Ela vem aqui por dentro Galera, essa pecinha ridícula aqui que é menor que meu dedo ó Me custou 60 reais Né? Uma peça aí bem cara Essas coisas de náutica costumam ser bastante caras né É... vamos pegar aqui agora o motor galera E aí vou montar essa peça aí E vou aproveitar também galera Olha como é que ficou legal o para-brisa da lancha Cara, ficou muito bacana Mas muito bacana Eu vou ter que mostrar pra vocês um antes e depois Pra vocês terem uma noção de como é que tava esse para-brisa Cara, mudou o barco Parece outro barco já E bom, eu não sei se vocês vão conseguir ver certinho Porque a lancha ela tá muito alta né Mas olha só galera Como é que ficou o para-brisa Cara, ficou muito legal A gente colocou ali também ó Cês tão vendo ali A gente colocou o policarbonato ali Nessa parte aqui da cabine E cara, ficou show demais Olha só Fala sério né, mudou o barco Bom galera, então é isso aí Vamos pegar aqui o motorzinho Vamos ver se ainda tem gasolina né Porque eu nem sei se essa coisa ainda tem gasolina Galera, cês tão vendo aí que a lancha tá reformando né Cês tão vendo aí que tá sem as tampas né Tem uma tampa aqui e tem aqui a tampa da bateria e do tanque Então essas tampas aí tão pintando Tá bem enrolada na verdade Que já tá um mês aí pintando Mas tá ficando legal galera Tá ficando legal E vou mostrar pra vocês da onde que é essa borracha aqui Galera, é o seguinte Vou ter que tirar aqui o tanque Porque ele tem um vazamento ali na mangueira Que eu ainda não troquei Então se eu abaixar aqui Se eu levantar o motor Ele vai vazar gasolina Então a gente tem que separar aqui o O tanque do motor Não sei se esse aqui vai soltar Soltou Consegui Ele tá meio Apesar que eu acho que eu tenho um desengripante Ah tem, tem um desengripante Ah, mas enfim Já soltou Isso aí galera A peça do jet já tá vindo Né, e logo logo vai ser o jet Que vai voltar ativo Certo Vamos tirar aqui Meu pai acho que já mexeu nesse tanque Porque tá com a roela diferente Mas enfim Virar Deixa eu virar pra cá Pronto Aí, aí o tanquezinho saiu Aí galera, olha o motorzinho Tá bem cuidado com o motor Tá nozinho ainda Ó, tá com vaselino O motor passeio É, a próxima coisa que vai ter que trocar vai ser os calços Tá vendo, os calços do tanque que tá Rebentado E essa peça aqui que a gente vai trocar galera Essa aqui que é a mangueirinha Ela Tá estragada já Deixa eu tirar ela Tira essa traçadeira Vários reparos aí pra fazer Né Embarca só aqui ó Olha a mangueira aí Cortada ó Até sujeira tinha ali Acho que era bom até tirar esses tubos Pra checar Aqui galera Olha o tubinho aqui Tá vendo Ele já era Cortado Vamos abrir aqui A nova mangueirinha Tocou aqui com o chilete Né Muito cuidado Né Usar um chilete Também muito cuidado Sei que tem uma galera aí que curte Vídeo de manutenção Então Tá aí um videozinho aí De manutenção Aí Esse aqui é o tubinho novo Ó Ele quando é novo Galera Ele fica molinho Olha como é que ele é mole Esse aqui é duro Já tá ressecada Olha Olha aqui a diferença Molinho Né Isso quer dizer que o tubo é novo Vocês viram que tinha uma restrição ali? Tinha uma restrição Aí eu tô com a braçadeira aqui Ih Eu acho que eu esqueci a braçadeira em casa Se eu comprei a braçadeira Esqueci em casa Vocês acreditam? Ah Esqueci de colocar essa Essa presilhazinha Ah Vou ter que tirar de novo Pera aí Vou botar a presilha Pronto Agora sim Deixa eu gerar ela um pouquinho Pra cá Pronto A gente coloca o tanque Esse motor aqui vai ter que trocar bastante pecinho Bom que Pelo menos as peças aqui Não são tão caras Né A gente coloca aqui É Aqui vai Vai Ficar pendente um calço Né Dois calços na verdade E eu vou colocar um Vou dar um jeito aqui de Fazer esse negócio ficar fixo A gente vai testar esse motor também Porque ele já tá Duas semanas aí sem ligar Então não pode ficar muito tempo sem ligar não Entendeu? Bom Vai ficar faltando a braçadeira A braçadeira eu vou pegar lá E o motor tá pronto Já pode subir Foi Agora sim Agora não vaza mais gasolina Viram galera Como é que é fácil reparar esse motor? Motor pequenininho né É fácil mano Vamos ver Vamos fazer um teste nele Mas já parou de vazar Tá vendo? Não tem mais vazamento nenhum Deixa eu abrir aqui Vamos ver se desce gasolina Vamos encher aqui o galão A gente enche o galão E coloca o motor dentro do galão Entendeu? Que aí ele pega a água E circula pra refrigerar Certo? Então vamos encher aqui O galão aqui enche rapidinho Que não demora não O clube tá em obra Tá vendo? Tô fazendo obra em tudo aqui Tô fazendo aqui também Acho que tô mexendo no guindaste também lá Tô fazendo bastante coisa E a nossa lancha tá aí Eu vou ter que lavar ela também Vou ver se eu consigo lavar ela ainda hoje Ó o galão já tá quase na metade Vou botar ele aqui Pronto galera Foi O galão já tá na metade aqui Agora é só colocar o motor aí dentro Bom Foi Isso aí Bom, vamos ver agora Aqui tá frouxo A torneirinha tá aberta Deixa eu puxar a cordinha pra cá Puxar o fogador todo Aqui, ok Aqui também Nossa, pegou de primeira Que isso A fumaceira que levanta Deixa eu deixar meio afogador Dá uma aceleradinha Deixa aqui mais ou menos Pegou Agora vai Pegou Aí sim Vai que é água É isso aí galera Não tem mais vazamento Acabou o vazamento Foi Isso aqui é pra secar o carburador Tá galera Por isso que eu faço isso Prontinho Já subi o motor aqui Tá na lancha já É Vocês viram aquilo galera Tinha um entupimento Bem na saída do tanque Cara É por isso que às vezes ele morria Lembra que teve um No último vídeo ele morreu Foi por causa daquele entupimento Por acaso Eu achei o entupimento Porque Foi trocando o tubinho Que eu descobri Que tinha uma obstrução ali Nunca que aquilo ia passar Pela minha cabeça E ter um entupimento Bem ali Mas é isso aí Já descobri Agora resolveu O motor tá bonzinho Graças a Deus aí Já tá tudo certo Tudo safo aí Vocês estão vendo aí galera Que a lancha tá suja Nossa Tá muito suja essa lancha É Preciso dar um banho aí Mas como a gente ainda Falta colocar essas tampas aqui É por isso que eu ainda não lavei Mas ela tá bem suja Mas cara Esse parabrisa aqui Ficou um show Olha só isso Olha que top que ficou Ficou muito maneiro né O botzinho aqui O jet já já vai voltar Ele tá lá do outro lado E bom Agora eu vou ver o jet ali Cara Vou matar minha saudade Porque já já Ele vai tá funcionando Ih galera Vocês não sabem A vontade que eu tô De andar com ele de novo Nossa Eu não consigo nem dormir direito Sabendo que Ele vai voltar pra água de novo Hoje o tempo não tá muito bom Embora o céu esteja limpo O mar tá bem agitado aí Tá ventando bastante Então hoje tá um dia Meio ruim aí Pra andar Aí galera Logo logo ele volta Olha lá Tá do lado do ceador aqui Cara eu já tô vendo Essa carretinha aqui Já vai ter que mexer As rodas de novo Porque tá agarrando Tá vendo como é que tá enferrujado E agora que ele ficou Muito tempo parado Não é que é cheio de tegeiranha Vocês conseguem ver Aqui ó Olha tegeiranha Nossa tá muito tempo parado Isso aqui tudo é sujeira Tá galera Mas ele tá muito tempo parado aqui Com certeza essa carretinha Já deve tá até agarrada aqui já Então vai ter que mexer nela Mas é isso aí Essa capa aqui Acho que eu vou trocar também depois Que tá feia Já já ele volta hein Pô ansiedade Mas já já você volta hein Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me sigam no Instagram galera O Instagram vai tá passando aí Balfradic Tá lá eu posto várias coisas também Então é isso aí Aguardo vocês no próximo vídeo do canal Fiquem na Alfrada Ficando por aqui Até o próximo jogo Falou, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Yeah, yeah, oh boy